Opa, e aí pessoal, tudo bem, você aqui da Valorapatite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com a galera completa E estamos aqui com o rato borrachudo, yeeeey, é isso aí O rato é o borrachudo rato Na moral Rato, qual que é a parada aqui? Então, não é bicicleta, você vai largar essa bicicleta e vai correndo, tá? Aqui é coisa de parkour, mano, você tem que pular e fazer saltos Que louco, tem isso também? Tem, tem, tem Nossa, é muito legal, você vai adorar rato, é muito divertido Mentira Não, já vi que putaria Puta que pariu Para, é muito legal, velho Tem que pular, tem que sair da moto já Já sai da moto, da bike O rato já vai morrer aqui na primeira Eu também O Luiz morreu Olha o rato de bicicleta Olha o rato, que malandro Olha que rato Olha aí, ó Olha o rato de bicicleta mesmo, mano O rato ta indo de bike, mano Parkour bike Para, para, para Ele ta tirando em mim Como assim? O que? É parkour Ele matou o Luizero Caralho, você matando todo mundo aqui, filho da puta Caralho, calma Ele virou, eu vou parkour Esse é o parkour que eu não faria Eita porra Eita Peguei Caralho Não pegou, não pegou Ah não, dobra do giro aqui Uou, 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 uou Nossa, travessei moleque Tem sujeira Tem sujeira? Quem ta em primeiro? Não deixa o Marques sair em primeiro não Ô Marques mano O Marques ta bem primeiro Porra, o Marques ta em primeiro mano Porra, assim eu vou acabar morrendo Porque ele não da rolamento Ele não é 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 Ele não faz que nem a Faith Ele não faz que nem a Faith Caralho, morri Puta, pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai gente Vamos com calma ai né Patifinha Eu to preso aqui Sogro Não filho da puta Com calma né Patifinha Eu to preso Caralho, to caindo na escada aqui que nem um melão Olha só a merda Olha só a merda É, to pegando fogo To pegando fogo O Marques gosta de um sinalizador né velho Ele ta esperando o Ibama aparecer pra revelar ele Não sou eu To atirando em mim To atirando em mim Ah Marques Não é o Marques É o Marques É o Marques Peguei Não Não, Gigi Eu achei que era o Marques Eu vi com o sinalizador na mão Eu achei que era o Marques Ah mãe me espera ai pô Cadê o rato mano Espera o rato ai Mas cadê o rato O rato da moeda em algum lugar aqui Cai na lixeira Morto Não, não não Patif Ah ta Entendi Entendi Ah eu to pegando fogo Ta pegando fogo bicho Salva Caralho eles pediram velho Que sujo Estrujo O que? Estrujo O que? Mano ele saiu disparado na frente velho É isso? Estrujo Muito Ué Não entendi Ta desclassificado É a nossa regra Já desclassifiquei ele já Relaxa Não Calma Puta que pariu Por que que eu escudiu Nossa filha da puta Descuba rato Na moral mano ele não tem mãe Pode fazer uma coisa Ah não Eu escudiu os outros na escada Eu to apelando Foi pra vingar o rato A primeira corrida de parkour do rato Mas e sempre ele vai Aí ó Eu to cansado O boneco ta cansado pra caralho Aí ó vai Confia no patife Vai Coloca as corridinhas É Coloca as corridinhas Que você não pode jogar É isso que ele faz Eu gosto de selecionar As corridinhas Pra botar os caras na roda Entendeu? Ludgero também reclamava no começo E era o Ludgero ganhando hoje Olha o seu cu Caralho eu to muito tenso Ai ai Cai Ah filha da puta você Ah eu sempre acho que é o Marques mano Ah se ferrar vai É sério Ser mundo Vai Marques vai Marques Na moral na moral Marques Que isso? Que isso? Não 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 cara o boneco é todo errado Vamo 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 Ah vamo o que é o seu computador de merda Fofoca no Marques Fofoca no Marques Fofoca no Marques Não vou pegar o Ludgero Não vou pegar o Ludgero Não vou pegar o Ludgero Que sai o que eu to fazendo Eu to que parar Ah bosta Ele me atropelou Puto mais atrás de mim Meu cara tá batendo na escada aqui Caralho na moral cheguei aqui Tem carro explodido Tem a porra toda explodida aqui Foi eu e o Marques mano E eu não fiz nada Tu nunca faz nada Tem a porra do policial atrás de mim aqui Tem a porra do policial Ah não Eu fiz cagada Eu não vi que era a escada Porra Vou atropelar o policial atrás de mim também Sai Marques Não seu maldito Desculpa o partido foi necessário Filha da mãe Não Errou Ah Ai quem foi Nossa Marques Caralho Marques Na moral Isso não se faz Marques Isso não se faz Marques Zero Os amiguinhos que gostam tanto de você Não sai Marques Sai Marques não Marques É o maldito Para o Ludgero Alguém para o Ludgero e vai ganhar Eu não parei Eu parei Já peguei o checkpoint atalho Já peguei agora Já era Porra Para Marques Para Marques Para Marques Seu maldito Não Marques Para Que inferno Que porra é essa Oi rato Aqui é o Sai Sai Para Filha de Filha de Filha de Filha de Filha de Filha de Na moral É muito Imundo Porra ele me matou mano Ele é imundo Ele é imundo O Marques é filho da puta Não confio nele não Ele jogou Nepal Aqui cara Fala Marques Pau 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 Jogou Nepal Caralho Eu pudei ela muito cuzão mano Como é que sobe na escada que eu esqueci É só ir pra cima dela com o x aí segurado Não tá subindo Vai na direção dela diferente com ela Não tá subindo Tu viu Marques E corre na direção dela É só pra dar quadrado Quadrado é um cacete Não quadrado ele não vai fazer nada não É só ir na direção da escada mano É automático Vou pegar o Marques Vou puxar a perna dele na escada mano Alguém para o Ludgero pelo amor de Deus Chupa Mariles Tá preocupado comigo por que mano O Drizz tem primeiro Então pega o Drizz Luggero cacete Tá reclamando ai Pega o Ludgero Pega o Ludgero Pega o Ludgero O cara não se podiam me pegar Ele me pegar Na Marau Na Marau Na Marau Na Marau Na Marau Na Marau O Rato Ele escreveu isso de cuzão mesmo De cuzão De cuzão É sério? Vai tomar no cu eu não sei mano Ah não sabe Tá bom Na hora de escolher lá Você não escolheu o bagulho É Acabou de aparecer na tua tela O que você deseja dizer para Rato Que ele é merda Que você está destruindo ele Assim Que ódio velho Que ódio velho Eu tenho polícia agora Fudeu A Marau Corrida é difícil da porra É difícil mano Pra curar é teta Vai foge Isso Valeu muro Eu adoro isso Meu Deus Será alguém pelo amor de Deus Mata o Drizzy Eu não queria muito Não mata não Não mata não Me deixa de passar Que eu mato ele Menino aqui responsável Menino que tá aqui só pela família O mundo é Miqueno demais Miqueno 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 O mano é Miqueno Eu sou muito fonho velho Eu tô parecendo o Pablo Tá ligado O Pablo O Marques ficou sem bateria no controle gente Aproveita e mata ele Rato Vai Rato passa o Marques Tô passando já filho Passando aqui ó Passando aqui ó Caralho Essa corrida é foda mano Caraca é muito treta velho Quem é que faz essas pistas mano Esse aqui é um brother Um francês Esse aqui foi o Apollo Esse aqui é um francesica velho O maluco é muito foda Sempre que ele faz um mapa Ele me manda no Twitter Hummm É o namorado dele É Hummm Ele me manda O que que é translar com o francês Ele fala Levanil 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 Caralho Caralho Olha aí Ah que maldito Ele terminou mesmo mano Caraca Nossa Ele podia ter ficado esperando Matar as pessoas Ele foi embora Vou terminar e bancar o bonzão Aqui ó Sou o Dizzy ó Eu sou o Marcos Sou mais N7 de novo ó Mas eu me diverti Eu me diverti aqui ó Vou morrendo pra todo mundo Não me diverti nada Cala a boca ó Diversão Diversão é ganhar mesmo Também não me diverti não velho Eu queria tá ganhando Tadinho do ratão lá Que tá lá não aguentando correr uma esquina É mano Porra tô aqui caindo aqui Que nem bosta no chão O rato tá parecendo um bêbado Não consegue nem andar mãe É sério Partido É sério É bem sério Perdi já só um pato Mano tem uma gorda na rua Que tá andando mais rápido que o rato Tá ganhando dele na co... Não sai Ludi Sai Ludi não Ludiiro Seu cu Não Falou no seu cu Caralho é sério Acabou já é sério Mas eu não sei de novo Caraca o Marques e o ratão Tão fazendo um bom casal né Ô rato me abraça Chega aqui veja Ô rato tinha que ter subido na escada ali rato Bom rato O rato realmente tá bêbado Será que vai dar? Será que vai dar? Vai vai sim vai sim Vai que vai 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 Corre rato Vai rato Vai que vai mano Ali na frente vai rato É ali na frente É ali na frente Vai rato Vai que dá Vai que dá Vai que dá não dê Ah caralho Porra Pelo menos o Marques agora tem alguém pra tomar lc com ele né mano É verdade vocês estão juntos bonitinhos assim Eu odeio vocês E é isso aí pessoal Assim que vamos terminar no vídeo de parkour mapa na descrição Link do canal de todo mundo E do rato Do Marques Do Lugero E do Drizzy não Porque o Drizzy ganhou na descrição Beijo na bunda até a próxima Oi 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 Cadê o Ebic Cadê o Ebic Tchau Tchau